A utilização da música na educação infantil pode incentivar a participação, a cooperação, a socialização e destruir barreiras que atrasam o desenvolvimento curricular. Segundo Vera Bressia, autora do livro Educação Musical, Bases Psicológicas e Ação Preventiva, a musicalização é um processo de construção do conhecimento que favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da memória e da concentração. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a linguagem musical é uma importante forma de expressão humana e, por isso, deve ser parte do contexto educacional. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são a educadora musical que participa da banda de rock Pé de Saci, voltada para crianças, Cati Ribeiro, o professor percursionista, arranjador, compositor, diretor musical, indicado ao Prêmio da Música Brasileira como Melhor Disco Infantil de 2014, Matheus Reis de Souza Xavier, e o educador musical, mestre em Educação, Gabriel Aguiar de Oliveira. Muito bem-vindos ao programa. Quer dizer, todos vocês trabalham a música e trabalham também com o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que a gente coloca essa diferença, né? Uma criança ou um adolescente que tem a oportunidade de trabalhar a música no seu desenvolvimento e o que não tem? Quais são os ganhos? Olha, existem estudos científicos que comprovam que uma criança que estuda música, ela desenvolve até 10% a mais de sua capacidade cerebral. E aí que áreas? Você gosta de estudar isso? Eu sou apaixonada por isso. Mas é em todas as áreas. Esse é o grande barato da educação musical. É que ela atua em todas as áreas do cérebro. No movimento, na parte da visão, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, memória, emoção. Você já trabalhou em sala de aula. Vocês também trabalharam em sala de aula. E aí eu queria relatos de vocês, até dos professores das disciplinas, né? O que mudou? Quais foram as barreiras também que vocês encontraram? Enfim, em sala de aula, a gente vê que em diversos momentos a gente consegue observar como a música vem ajudar em outras disciplinas, né? Na parte do movimento, no desenvolvimento da coordenação motora, né? Uma criança, a gente sabe que se uma criança, ela demora a caminhar, ela vai demorar a falar também. Então a música ajuda no desenvolvimento da marcha, né? Eu que trabalho com educação infantil. Tipo que é ritmo, né? Exatamente. Então o ritmo, a marcha tem tudo a ver com o ritmo. Então uma criança que anda, ela fala mais rápido e fala melhor. É uma criança que anda bem, que desenvolve bem a marcha. E o ritmo vem ajudar nesse processo. Que dica legal, porque às vezes a mãe tá em casa, Ah, caramba, então quer dizer que se eu cantar em casa, né? Brincar com o meu filho, ele de repente vai andar mais cedo, enfim, vai se desenvolver melhor. Isso vai ajudar na parte motora do cérebro, que também vai contribuir no processo de desenvolvimento da marcha, né? E claro que a fala também está na parte do movimento no cérebro. Então também vai contribuir na fala, no desenvolvimento da fala. Perfeito, Matheus. É, inclusive, tanto eu quanto o Gabriel, a gente trabalha com um método brasileiro chamado passo. Que é exatamente usar o caminhar na regularidade do andar pra aprender música. Então assim, a gente vai trabalhando a lateralidade, toda a parte de raciocínio musical em cima do andar da criança. Que interessante. Então, como a Cati falou, já vai desenvolvendo uma série de fatores, né? E, por exemplo, a lógica matemática, né? Quando você tem que entender que eu tenho que tocar no um, tocar no dois. Vou tocar depois daquele instrumento. Tudo isso vai desenvolvendo o cérebro de um jeito muito interessante, assim. Pra mim mesmo, além disso tudo, foi a parte social, assim. Eu sempre fui uma criança tímida. E a música era o lugar que eu tinha a realização e algum controle do que estava acontecendo, né? Então, era a minha força também. Eu lembro que na escola, quando eu comecei a desenvolver a música, eu consegui me desenvolver socialmente também, por causa da música. Aquilo me dava uma confiança que nem em outro lugar eu encontrei. E você falando dessa questão social, você que trabalhou com jovens infratores, com música. Nós dois. Vocês dois. Como é que foi esse trabalho? Foi fantástico, assim, uma mudança de paradigma, assim. Porque, bom, a gente trabalhou com jovens que estavam presos, né? E tinha uma história de vida muito triste. Pesada, muito triste. Muito pesada. E eu lembro de alguns momentos muito marcantes. Por exemplo, a gente tinha um momento na aula que a gente estava estudando individualmente. Cada um no canto, estudando uma parte musical. E chegou a hora de tocar. E eu lembro de chegar e falou, então, vamos lá, vamos tocar. Normalmente é a hora mais legal, né? A hora que todo mundo quer fazer. E ele fala, não, tio, peraí, deixa eu estudar. Então, eu lembro que aquilo me marcou de um jeito de... Pra eles que não tiveram oportunidade, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à cultura, ele estava muito empolgado em poder estudar uma folha, fazer um exercício musical. E é ter exatamente a força que tem a música, porque ele tocar um negócio aqui, seja na Zona Sul, seja na Zona Norte, seja no Presídio, seja na China, é tudo música. É uma linguagem universal. Então, o que ele sabe ali, ele sabe em qualquer lugar. É um conhecimento que vale pra todo canto. Ao contrário de muita coisa que ele tinha vivido antes, né? Ele sabia, eu lembro. Enfim, as habilidades que ele desenvolveu, que não eram poucas, só valiam pro contexto dele e fizeram ele ser preso. Então, a habilidade musical é um negócio que valia pra descomunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. É uma força muito grande, né? Quero voltar a falar disso. Queria que você falasse também da tua experiência, Gabriel, em relação... Eu queria comentar sobre a questão, né? Você tá falando do cérebro, essa coisa, né? Sim. E que a questão do som é um estímulo, que a gente tem um dos estímulos, né? Assim como a visão, o paladar, né? Então, a gente percebe isso cotidianamente, né? O som faz parte da nossa vida. E a disciplina que trabalha com o som de maneira única é a música, né? A gente trabalha a compreensão do som, a análise do som, a integração a partir do som. Então, pensar que essa exploração de possibilidades no som, na música, encontra o seu ápice, né? Então, isso eu acho muito interessante, né? Essa questão da cidadania também é muito importante, né? No caso desse trabalho com os menores infratores, né? A gente vê, assim, oferecer a possibilidade deles estudarem uma coisa que tá dentro deles, né? Isso é fundamental, assim, no desenvolvimento das pessoas, né? Que quando elas estiverem estudando alguma coisa, elas se vejam nessa coisa que elas estiverem estudando, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é importante, né? No final lá, quais os resultados que vocês tiveram, que você olha e fala assim, caramba, isso aqui foi resultado do nosso trabalho? Eu vi uma coisa assim, nessas histórias a gente tem muita coisa muito bonita que a gente vê, assim, a gente vê essas coisas acontecerem, né? Então, a gente vê adolescentes, por exemplo, que... marginalizados, né? E a família, descrente neles, né? Comentando, né? Pra eles, no momento a gente tava reunido, assim, no final da apresentação, que não imaginava que ele podia fazer uma coisa tão bonita, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tava... que tá detida por um crime, uma criança nova, né? Um adolescente, consegue fazer alguma coisa que modifica a expectativa que as pessoas têm dele, né? Então, isso, pra mim, me chamou bastante atenção, né? Assim, bem significativo, né? Sim, sim. Quer dizer, é capaz de fazer coisas bonitas também, não é isso? Depende do contexto que você tá, do que te é ofertado. Acho que vai muito daí. E aí, eu queria que vocês falassem desafios, vou pegar a Cati também pra falar desafio. Você entra numa turma que não tá acostumada com música, e as pessoas vão de casa, de repente, podem falar assim, mas como não acostumadas com música, né? Eu já ouvi algumas mães falarem, ah, eu não converso com o meu filho não, porque é bebezinho. É bebezinho, não vai entender nada. Então, assim, muita gente... falta, né, esse esclarecimento sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente. Você encontra alguma barreira? Que barreiras são essas na hora de entrar em sala e começar a fazer uma atividade musical? Olha, existem N desafios, mas eu acho que um desafio que tem sido, não só pra mim, e acredito que pra os profissionais da educação, é a gente lidar dentro de sala de aula com a inclusão. Meus colegas que também trabalham... Eu ia tocar nesse assunto com você, que bom que você já começa falando. Então, é porque nem sempre os profissionais, né, estão preparados pra receber, e principalmente quando você recebe um aluno de inclusão, a gente tem uma turma inteira pra lidar, né? Então, a gente prepara uma aula, né? Então, o grande desafio é justamente isso. E aí você tá falando de inclusão de crianças com deficiência, transtornos globais... Exatamente. Não especificando, né? Eu trabalho numa escola atualmente que vem sendo referência no trabalho de inclusão, então a gente lida todos os dias, em quase todas as turmas, nós temos algum aluno de inclusão. Então, é sempre um desafio, né? Preparar uma aula onde eu atenda a turma inteira, inclusive esse aluno que tem alguma limitação, alguma questão que precisa ser vista, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E, de repente, é na sua aula que vai ocorrer efetivamente, porque a gente sabe que a inclusão ainda é, infelizmente, um sonho. A gente tem muita dificuldade nas escolas, né? Já estive em várias escolas, converso com muitos professores, enfim. E é uma dificuldade, né? Efetivar a inclusão. Às vezes o aluno está integrado, ou seja, ele está na sala, mas ele não está incluído, ele não faz parte do grupo. E aí, como é que você tenta romper essa eixo? Sim, eu, por conta dessa demanda, eu acabei indo buscar uma especialização em musicoterapia. E, assim, ainda estou em processo de formação, mas eu já sinto total diferença, porque o olhar muda, né? Então, eu já vi casos de crianças que não falavam, mas cantam. Uma criança que não fala, um aluno autista que ele não fala, mas ele canta, ele interage através da música. Ele participa das brincadeiras. Uma criança que não segue regras, não segue os comandos, mas na hora de fazer, de tocar um instrumento, ele vem para o grupo. A música realmente encanta, né? É uma magia. Que interessante, que legal. E eu acho, não sei se você tem esse relato para passar para a gente, mas pelo que você está falando, pode ser um portal ali para ele começar a falar e começar a se comunicar. Com certeza, com certeza. Eu atendi na Clínica Social do Conservatório Brasileiro de Música uma criança com atraso de fala. Ao longo de um ano, fiz um trabalho com essa criança, através da música, e no final ela já estava, uma criança que antes falava poucas palavras, isoladas. No final ela estava falando frases inteiras, né? E tudo brincando, com jogos musicais, através dos instrumentos. Perfeito, maravilha. Desafio que vocês encontraram lá, por exemplo, nessa experiência que vocês tiveram com jovens infratores? Não são tantos, tá pensando em algum. Mas o principal, assim, o que mais impactou vocês? Para mim, o primeiro desafio foi a chegada, foi o começo da relação com eles, né? Porque eles são jovens que foram preparados a vida toda para se colocar de uma forma sempre muito agressiva e muito violenta. Então, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu fui lá, a primeira coisa que eles falaram foi apontar um dos garotos que estava preso, porque tinha participado do evento, que aí culminou na morte de um guitarrista de uma banda do Detonautas. E a primeira coisa que eu cheguei foi isso. Ai, você gosta de rock? Eu falei, gosto. Então, ele que matou o cara da tua banda. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei lá. Então, assim, conseguir chegar e ganhar a confiança deles. Para você, como é que foi isso também? O emocional do Matheus? Foi muito forte. Eu era muito novo na época, eu tinha 19 anos quando eu fiz esse trabalho. Então, assim, foi um impacto muito grande não saber como lidar com essas pessoas, né? Que eram jovens, mas eram silvores. Você deve ter crescido muito, né? Muito. Eu sei. Eu comecei a dar aula com 17 e, assim, eles falavam coisas que, tipo, o que eu vou responder para essa criança? Porque eles dão um banho na gente em um monte de coisas, né? Em um monte de situações. Exatamente, exatamente. E aí foi isso, o trabalho de ganhar a confiança deles e eles perceberem que eu estava ali só para ajudar. Minha função ali era passar a informação e tentar mostrar um caminho para eles crescerem para uma direção mais legal, assim. E foi um trabalho de muita conversa deles. Estar ali no trabalho, eles perceberem que eu era um cara legal quando estava ali para atrapalhar. Eu lembro muito que eu tive que parar de ir lá, que era um trabalho voluntário, eu não tinha mais condição de ir. E eu voltei para tocar, para me apresentar lá para eles uma vez. E eles vieram falar com, pô, tio, você sumiu, não sei o que lá. E vieram, pô, volta para a gente, volta para dar aula. E percebi que, assim, é isso, eles deixaram de ser os garotos, os infratores, estavam presos para serem pessoas. Sim, sim. E mostraram essa cita de pessoas. E o que a gente está mostrando aqui é que a música, ela consegue chegar, atuar, enfim, e trazer bons resultados, mesmo em situações muito difíceis. Então, quando você tem uma situação mais favorecida, o que ela não pode fazer? Aí fica a pergunta. Como é que... os três compõem? Sim. O que que move vocês na composição? Principalmente em se tratando desse trabalho com crianças e adolescentes? Bom, eu comecei a compor em sala de aula. Isso me deu a confiança para me soltar. Antes eu compunha uma coisa ou outra, mas foi em sala de aula que eu descobri que... Na aula de música ou... Na aula de música, na escola, dentro do ensino regular, foi dentro da sala de aula que eu comecei a ganhar confiança. Comecei a compor música para os projetos de sala de aula, aí comecei a compor música para o meu sobrinho, depois o filho de um amigo fez aniversário, o filho da outra amiga fez aniversário, eu vou dar um presente, eu vou dar uma música. Ah, legal. Nossa, que presente. A maioria das minhas composições infantis são feitas para crianças do meu entorno ou de coisas que aconteceram à minha volta dentro do universo infantil. Que acabam sendo universais, né? Exatamente. Acabam dentro para todas as crianças, que criança é criança, né? Matheus? É, eu trabalho como compositora muito ligada à trilha, mas eu trabalho num grupo, eu toco num grupo, chamado Cria, que a gente foi finalista do Prêmio da Música e tal, que é um grupo que eu tenho muito orgulho, muita necessidade de fazer parte. E a gente tem um trabalho muito voltado para a ideia de levar para as crianças uma possibilidade de música que não seja muito simplória, no sentido que a gente faz música para crianças, não necessariamente música infantil. te brinca um pouco com essa ideia. Qual a diferença? A gente tem, por exemplo, na nossa formação um violino, um clarone, eu trabalho com percussões mais variadas que possíveis. Pelo instrumento, né? É, arranjos são, as tem arranjos bem trabalhados e bastante complexos, com dinâmicas, com diferença de timbre, com diferença de textura, e letras que tentam ir para um lugar que não é só falar, num lugar que é muito legal, assim, nada que exclua outros trabalhos com crianças, são só tentando criar um lugar de, até tem gente que chamou de música literária infantil, até está ganhando uns nomes, assim, por aí, de análise, mas é isso, tem palavras que são diferentes, palavras que a gente tem que perguntar, pô, pai, o que quer dizer isso aqui? E não é exatamente falando só coisas muito tati-bitati, né? A gente está tentando criar músicas que vão despertar na criança uma vontade de entender aquela letra, de entender aquela história, e, bom, toda a resposta que a gente está tendo é muito legal, assim, nesse ciclo. E o que você está falando aí me sugeriu uma coisa. Você falou assim, a vontade de entender a história, eu falei assim, caramba, estimula a leitura. Porque quando a gente fala aqui em estimular a leitura, a gente sempre fala para os pais começarem contando histórias, que a contação de histórias, ela leva esse gosto pela leitura. Então, quer dizer, se a sua música remete a uma contação de histórias, eu acho que ela também estimula a leitura. Estou errada? Não, está perfeitamente certa. É isso. Agora, no início, vocês falaram assim, não, a gente é mais percussionista, então a gente não... Vocês não cantam, não podem cantar um trechinho dessas músicas? Porque eu fiquei curiosa. É, eu não sou cantor. É isso que eu estou dizendo. Mas nunca arranhou, não dá para dar um trechinho aqui ou não? Quem quiser que conheça o meu trabalho no site. Eu acho mais legal procurar o Grupo Cria e ouvir lá, com todo o contexto que tem no disco e nos vídeos, enfim, nas coisas todas que tem lá do grupo, que eu acho que vai ser mais rico, assim, vai dar para entender o melhor que o meu trabalho. Então, a gente vai ouvir agora um pouquinho o trabalho dos três, porque o que acontece? Eles não se conhecem, mas aí chegaram aqui e começaram a tocar e rapidamente afinaram as músicas da Cati. Cati, mostra um pouquinho para a gente ter o trabalho aí em sala de música que você usa em sala de aula. Então, eu vou tocar uma música que se chama Os Dinossauros. Essa música é interessante, que foi um projeto de sala de aula, com as professoras de turma, e eu pesquisei e não encontrei nenhuma música que falasse de dinossauros. Eu falei, é uma boa oportunidade para a gente explorar o que as crianças aprenderam. Eu sentei com as crianças e cada uma foi falando uma frase sobre o que elas tinham estudado com as professoras. Então, toda a letra da música são frases das crianças. Se perceber, a música não tem rima, mas justamente porque eu quis deixar as frases exatamente como as crianças falaram. A única coisa que eu pus de letra aqui foi o refrão. E a música depois eu musiquei, mas a letra... Elas devem ter ficado loucas. Com certeza, elas e os pais. Mais loucos ainda. Inclusive, a minha banda, a gente gravou essa música, está lá no YouTube, quem quiser depois procurar lá no canal da banda Pé de Saci, está lá os dinossauros, quem quiser ouvir com a banda e tal. Ah, com certeza. Há 200 milhões de anos atrás Ainda não haviam seres racionais A terra era habitada por muitos animais Os dinossauros eram mesmo os tais O espinossauro tem barbatanas nas costas O espegossauro tem espinho no rabo O velocirapto é muito rápido O lasmosauro, o diplodocus E o brachiosauro tem pescoço comprido Há 200 milhões de anos atrás Ainda não haviam seres racionais A terra era habitada por muitos animais Os dinossauros eram mesmo os tais Os pterodácticos, quando estão com fome Dão voo rasante e pescam com seu bico O triceratopi tem três chifres Dois na testa e um no nariz Que eles usam pra atacar os seus predadores Há 200 milhões de anos atrás Ainda não haviam seres racionais A terra era habitada por muitos animais Os dinossauros eram mesmo os tais O maior de todos os carnívoros O maior de todos os carnívoros Tem dentes do tamanho de uma banana Tem garras pequenas e afiadas Quando ele anda, estremece a terra Ele é o rei dos dinossauros O seu nome é Tiranossauro Rex Há 200 milhões de anos atrás Ainda não haviam seres racionais A terra era habitada por muitos animais Os dinossauros eram mesmo os tais Gente, que máximo! Que talento! Parabéns! Obrigada! Vocês também pegando aí o ritmo rapidinho Eu fico assim, de bobeira com vocês Muito legal! O que a gente faz pra uma música ser atrativa Atraente pras crianças? Tá aí uma boa pergunta Tem uma questão do desafio, né? Tem atraente pra pessoa que tá tocando, né? Claro Um desafio de conseguir realizar Isso acho interessante, né? Isso motiva muito, né? Tocar, por exemplo, no contratempo Dependendo da faixa etária, né? Pode ser um grande desafio E é muito legal, né? A sensação de você estar fazendo uma música Com o grupo também O grupo também é um excelente estímulo, né? Sim, sim Você tocar se relacionando com o outro, né? Musicalmente, né? É um fio assim, pequeno, né? Sutil de interação, né? Você pensar, você tem um microsegundo Que você tem que tocar E no outro microsegundo, ou menos, talvez Uma outra pessoa vai tocar Você vai se encaixando dentro do grupo, né? Isso é incrível Cati, como é que é? Quando você tá compondo Pra tornar aquela música atraente Se é algo que aquele chicletinho Fique lá na cabeça das crianças Que elas se empolguem Como é que é isso? Tem muita estratégia? Ou criança gosta de qualquer ritmo? Olha Você toca rock pra criança É, mas rock eu acho até mais fácil É? É, porque é um ritmo que já tá Meio que no inconsciente, né? Mas assim, eu vou ser bem honesta pra você Eu não tenho uma fórmula, não Sai meio que natural Sim É, não sei se pelas coisas que eu ouço Não penso Ah, eu vou fazer Pensando dessa forma Para crianças, né? Apesar de que eu faço músicas Não só pra crianças Mas, ah, vou fazer assim pra crianças Não Eu faço naturalmente Tem músicas que eu faço com refrão Que nesse refrão É um refrão que pega, assim Eu já mudei de escola E a criança que mudou Que estudava numa escola Foi pra aquela outra Que eu fui trabalhar E aí, tava cantando a música E ensinou pro outro colega Daqui a pouco tava a turma toda cantando Então assim Mas nem sempre eu faço música com refrão, por exemplo Não tem uma fórmula Não, eu fico perfeita, né? Eu fiquei Você falou a cada frase Eu fiz o refrão Eu fui acompanhando Eu falei assim Caramba Aí o outro falou que o dente Era igual Do tamanho de uma banana Muito bacana Muito legal Você falou que já trabalhou Ou trabalha com crianças com deficiência Qual a diferença de uma aula convencional De música na escola Pra uma musicalização terapêutica? Então, a musicalização terapêutica É uma das áreas da musicoterapia, né? Lembrando que não é qualquer pessoa Que pode fazer uma musicalização terapêutica Tem que ser feito por um musicoterapeuta Capacitado, né? Com formação Porque o musicoterapeuta Ele vai ter esse olhar Pra essa questão desse aluno Então, qual a diferença de uma terapia? Ali o objetivo é o ensino da música Só que esse professor Que também é um terapeuta Ele vai ter esse olhar pra essa questão, né? Seja de ordem física Seja de... Da fala Seja lá qual for a questão Dessa pessoa que busca, né? Eu já tive uma aluna Por exemplo De... Com paralisia cerebral Que no início de um trabalho Eu fiz um trabalho Utilizando teclado, né? Instrumento de tecla No início ela não conseguia abrir o dedo Abrir a mão assim Então aí a gente foi trabalhando com pulso Depois abrindo um dedo Depois no final de... Sei lá, acho que eu trabalhei uns dois anos com essa garota No final ela tava tocando com todos os dedos Olha que... Gente, que emocionante Que máximo Então assim, nem assim Não desmerecendo o trabalho de outros professores, né? Na época eu não era musicoterapeuta ainda Mas a diferença é isso Você ter esse olhar E você ter uma capacitação Pra ter esse... Pra desenvolver as potências dessa... Sim, porque o que a gente tá falando aqui O tempo inteiro é que a música é um instrumento É um instrumento de desenvolvimento É um instrumento de estímulo à leitura É um instrumento de desenvolvimento motor E... Mas uma coisa é você... Eu acredito que é você ter o instrumento nas mãos Outra coisa é você saber tocar e utilizar aquela ferramenta Aquele instrumento É isso que você tá dizendo Quer dizer, usar os recursos da música Dentro de uma proposta técnica Que tem como objetivo desenvolver crianças Que tenham algum tipo de deficiência E aí também não é só pra crianças com deficiência Por exemplo, pra criança com dislexia Pode ajudar bastante Não, de crianças com hiperatividade Ajuda no foco Ajuda na concentração Ajuda na centralização das emoções dessa criança E não só com crianças também Eu já trabalhei com um senhor Há uns anos atrás Com Alzheimer Nossa Estudos comprovam que a memória musical É a última memória que uma pessoa perde Durante o processo de perda de memória De uma pessoa com Alzheimer Então, quanto mais você mantiver essa memória ativa Você prolonga o processo de... Perfeito Cantando e tocando músicas Antigas E buscando aquelas músicas Aquelas que faziam parte da sua vida E também proporcionando memórias novas Porque a música O cérebro, ele tem uma coisa que é muito interessante Que é a neuroplasticidade Que é a criação de novos circuitos De novas conexões Então, você utilizar a música Nesse processo é maravilhoso Porque você vai estar criando memórias novas Perfeito E aí, para encerrar Eu queria ouvir algum relato de vocês também Dessa transformação Dessa coisa boa Num grupo Ou com uma pessoa Que vocês tenham visto ali Um desenvolvimento realmente Um salto Vamos dizer assim A partir do trabalho Eu vejo, assim Essa transformação Acontecendo sempre em todas as turmas Eu trabalho com uma criança Crianças na faixa de oito anos E eles começam tocando Cada um com um instrumento E é pedido para tocar junto E acontece uma sonoridade qualquer Assim, uma zona, né E a gente vai trabalhando Até o momento em que eles conseguem perceber O salto que eles dão Na compreensão Dessa música do grupo Terminam tocando super bem Compreendendo o que estão tocando Compreendendo o que o outro está fazendo, né E aí tem o retorno Das outras disciplinas, né Quer dizer, o cara de repente Tinha um problema em matemática Tinha um problema em compreensão de texto A gente vê as questões de matemática De português Elas na verdade são questões Essa interdisciplinaridade acontece Ela acontece na aula Então às vezes a gente está falando, por exemplo Que entre dois números, por exemplo E dois pulsos, né Tempos da música Existe o meio entre eles, né E eles rapidamente associam A questão da matemática A questão central Que é a metade, né Do caminho entre uma coisa e outra, né E como é que é essa medida Que se faz essa medida em música, né Com o compasso, por exemplo A gente usa o corpo Para conseguir visualizar esse tempo Que é abstrato, né Porque se a gente pega uma régua A gente consegue ver Onde é que está esse meio, né Mas na música Onde é que está exatamente O meio entre um tempo e outro, né E essa curiosidade Eu acho que vai levando Ao gosto pela coisa Poxa, isso funciona Ah, esse negócio de meio Para que funciona isso? Ah, não é só para partir o bolo Entre os irmãos Entre dois irmãos É a matemúsica A matemúsica A música, ela utiliza esse recurso, né Se você não tocar Nesses espaços, né Nesses contratempos, por exemplo Você, né A música que a gente fez Estava, por exemplo Cheia de contratempos, né É o que faz a gente perceber Determinados aspectos dessa música Então as músicas todas Têm esses elementos Como se fossem letras, né Digamos assim E aí você começa a perceber É claro que também Como eles vivem isso na música Quando eles chegam na aula de matemática Eles também trazem esse conhecimento Que eles vivenciaram na música De uma maneira diferente Porque no fundo As competências são interdisciplinares, né Você trabalhar a interpretação É em todas as áreas Sim, sim Então isso está sendo diversificado A quantidade de abordagem, né Gente, muitíssimo obrigada Pela participação no programa Eu vou fazer Combinar com vocês o seguinte Eu vou encerrar E aí quando eu falar até a próxima Alguma coisa nesse sentido Vocês comecem a tocar Porque eles apresentaram aqui Outras músicas também Antes da gente começar a gravar Mas o papo estava muito bom Deu para apresentar uma Agora no final Mais uma Pode ser? Pode ser Sucesso E parabéns pelo trabalho Obrigada O nosso programa fica por aqui Na segunda-feira Tem muito mais Às nove horas da noite Educação Se você não se envolver Não rola Dias felizes Muita paz E até lá Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Mamãe A fralda é pesada Porque eu já enchi Papai Oh papai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Eu fiz a feira E eu fiz a feira